Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando ou então desligando a função de perguntar sempre dentro das configurações do seu celular no aplicativo carteira do Google da localização, então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando agora como você desativar essa função, bom o que você vai fazer aqui no seu dispositivo, vai vir até as configurações, logo após isso em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos logo em seguida você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo carteira do Google, vai selecionar o mesmo, vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai procurar pela opção de localização, selecionar a opção de localização, vai aparecer permissão para acessar a localização carteira do Google, permitir que esse app acesse a localização, aonde vai estar ativado a função de perguntar sempre então o que eu vou estar fazendo aqui para desativar essa função, vou colocar permitir durante o uso do app, a partir do momento que eu coloquei essa primeira opção que é de permitir durante o uso do app, já desativa a função de perguntar sempre quando ativar a localização do meu aplicativo, então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma, e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal, e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE, até a próxima galerinha do canal!